Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Bleeding Edge, vou estar trazendo mais uma partida, eu entrei aqui na oficina do jogo para dar uma olhada, eu estou vendo que tem alguns itens aqui que eu já ganhei, mods, esse aqui aumenta o dano repelente em 20%, essas coisas assim, são algumas paradinhas que a gente pode equipar no nosso personagem, acho que a gente troca, a gente já vem com alguns padrões e a gente ganha outros para poder trocar, mas enfim, eu vou jogar aqui mais uma partida, eu quero tentar ir de suporte dessa vez, no final do vídeo passado eu fui com aquela personagem, acho que o nome dela é Cass? Não, deixa eu ver, enquanto está buscando eu posso olhar aqui, com essa personagem aqui, que é a Miku, eu gostei de jogar com ela pelo menos ali no treinamento, então eu vou ver se eu consigo jogar com ela nessa próxima partida, que já foi encontrada. aqui é o mesmo esquema, coletar e entregar, já tem um suporte, mas eu vou com esse suporte aqui também, na verdade a partida já está rolando, eu vou entrar na partida já no meio, nossa, esse time está desfalcado só com 3, talvez essa partida aqui, eu acho que nem vai valer a pena, está todo mundo morto lá, deixa eu voltar, que é para agrupar com o resto do time, o cara está indo sozinho, aí vai dar ruim, na verdade só tem duas pessoas aqui na partida, acho que essa partida aqui eu não vou fazer vídeo dela não, vou até sair dela, Pronto, já encontrou outra partida aqui, mas essa partida aqui eu espero que não seja no... que nem naquela outra que já começou com a partida rolando, espero que eu consiga pegar o suporte dessa vez também, eu acho que aquilo ali acontece muito pelo C beta, que não é normal o pessoal ficar quitando assim, que eu acho que vai perder ponto, vai perder alguma coisa, Eu vi gente criticando que não tem como formar assim, jogar com seus amigos aqui, você só cai em partida aleatória, ou o que aconteceu com o Crackdown também, na época do lançamento, eu não sei se hoje em dia já pode se jogar com os amigos, mas eu nunca mais joguei, eu nunca gostei na verdade do modo online do Crackdown, apesar de achar o jogo bem legal, a campanha. Beleza, escolhi ela aqui, A partida começa em 49 segundos, vamos ver o que a gente vai ter no nosso time, no decorrer do jogo que eu vou mostrando as habilidades, ela tem uma habilidade de congelar o inimigo, de curar, né, também o nosso aliado, de criar um escudo, em que dentro também a roda e uma cura, e a ult dela, ou ela cura, ou ela dá um boost, sei lá, um buff bem grande para algum personagem. algo parecido com a ult da Ana, se eu não me engano. Deixa eu ver, a gente devia ir junto, né, andar sempre junto, que é o ideal nesse tipo de jogo. Bom, sobre não ter como formar um time ainda, eu acredito que seja porque esse aqui é só um beta, eu espero que não seja assim, esse mapa aqui eu ainda não tinha visto. Ah, aqui a gente já coleta os bagulhos. Ah, agora eu sei onde é que veio, eu tenho ali com dois. Bem ali o pessoal já está coletando mais. Eu não estou achando os inimigos ainda. Opa, surgiu um inimigo por ali. Aí, você viu, eu congelei agora esse personagem, mas ela acabou escapando. Nossa, eu morri, eu caí ali sem querer, acabei morrendo ali nos raios. Esse mapa eu ainda não tinha visto. Achei que só tinha dois mapas no jogo, mas vou ver se tem mais. Aí, foi mal. A gente está perdendo agora. Ah, está aqui um negócio que eu acabei perdendo, naquela hora que eu caí, para não ficar tomando cuidado ali, para não morrer. O que horas você? Nossa, a partida aqui tá um pouco disputada Mas beleza, tô com quatro Coisinhas aqui pra entregar Seis, sete Não posso morrer agora Ó, esse aqui é meu ultimate Aqui eu criei um escudo pra curar Esse aí foi meu ultimate Acho que eu vou morrer aqui pra perder todos os negócios que eu coletei, olha lá o tanto que ficou no chão Aí foi ruim demais, morreu o time todo É, meus amigos, acho que essa a gente vai perder A partida tá até bem disputada, só que no final eles não ficam com todos os negócios que a gente tá coletando Ó, o ideal é a gente matar alguns agora Morri Dessa vez eu não tava com nenhum coisinha Eu quase matei aquele ninja ali, o genji deles A gente tá perdendo de 22 a 4 Acho que a gente tá bem disputada, mas na verdade a gente tá levando uma surra Em questão de pontuação Como é que eu curo mesmo? Como é que eu curo mesmo? Eu vou abrir aqui as torrentas Caramba, a gente não conseguiu coletar nada Vou pegar isso aqui Ver se eu consigo curar aquele cara ali Tentei me curar Nossa, o cara me abandonou, velho Tentei me curar Nosso time acho que coletou 11 agora E os cara tão com 8 Vou pegar isso aqui Só pra poder Não deixar pros caras Vamos lá Eu tô com o ultimate Tá, beleza Eu tenho um duo só pra entregar Tá, beleza Esse combate aqui tá bom A gente acabou conseguindo vencer A gente tá com 13 itens agora pra entregar Agora a gente tem que levar pro ponto A, pelo que eu tô vendo Me curei Deixa eu ver onde é que eu apontar agora Ai, sai A gente tem que levar pro ponto A gente tem feito um trabalho bom agora Será que dá tempo de recuperar ainda Será que dá tempo de recuperar ainda Alguém precisando de cura Ah, tem uma galera ali na torcida Vocês tão até gritando no meu nome O nome da minha personagem que é Mico Tem que levar pro ponto A, pelo que eu te acho Eles estão com 2, a gente está com 25, a gente vai se aproximar, mas eles vão ficar a um ponto da vitória. Deixa eu ver, eu estou um pouco perdido aqui. Ah, não acredito que eu morri, mas foi uma partida disputada, eu gostei dessa partida, a gente perdeu de 36 a 50, eu nem consegui entregar os negócios que eu peguei, eu estava com 4, mas foi uma partida muito boa essa. A gente conseguiu recuperar ali, no começo a gente parecia que a gente ia perder, feio, mas aí o time começou a andar junto, o segredo é ficar andando junto, você viu que começou a vir os personagens lá dos caras tudo vindo sozinha, do outro time, aí foi bem tranquilo. O problema foi que no começo a gente deixou eles entregarem muito, a gente não entregou quase nada. Muito bem, essa foi a partida, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez terminando aqui no modo de treinamento. Olha que massa, esse aqui é tipo um Maldamba, ele fica jogando o Veneno da Cobra, é realmente igualzinho o Maldamba. E ele também é um suporte. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de deixar um gostei aí no vídeo, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. Eu vou ficando por aqui, até mais, falou!